Alugar uma motocicleta pode ser a melhor opção para quem deseja trabalhar como autônomo ou para quem busca uma renda extra. A prova disso é que a procura pela alocação desse transporte tem aumentado significativamente na capital do Piauí. É bom a pessoa alugar um transporte porque tem muita gente que não tem condição de comprar um transporte, né? Hoje em dia está muito difícil conseguir comprar um transporte, né? E no aluguel de moto eu acho bem um preço ajustável, né? Porque não manutenção toda por conta deles. Esse tipo de locação permitiu muitas pessoas a ter facilidade no acesso. No acesso ao transporte, no acesso a essa modalidade de seja entrega, seja como transporte de passageiro. Para o economista, a decisão de locar ou até mesmo comprar uma moto deve ser baseada em custo e benefício. É mais vantajoso no momento comprar ou locar. Locando, obviamente, algumas obrigações e custos de manutenção serão de responsabilidade do locador. E comprando o veículo, obviamente, a pessoa vai ter que arcar com todo o custo de manutenção. E em tais atividades, a quilometragem rodada é bem elevada. Além da questão da depreciação do veículo, que em virtude de rodar bastante, ocorre mais rápido. Júlio César trabalha como entregador de delivery. Para ele, alugar é mais compensador e tem conseguido aumentar a renda. A moto já vem com alarme, rastreador, bloqueador, chip. A moto tem seguro, a moto é econômica. Em um dia e meio eu tiro o valor do aluguel e o restante é só lucro. Eu gasto, em média, por semana, R$ 70,00 de combustível, que eu boto R$ 10,00 todo dia. Isso já é contado, eu já fiz a sombra, eu gasto R$ 70,00 na semana de combustível. E eu rodo a tarde e o dia todo e aí ele é compensatório, compensa essa questão do aluguel da moto. Foi no período da pandemia do Covid-19 que o setor de entregas cresceu em todo o país. E nessa loja de locação, aqui na zona sul de Teresina, mil motocicletas são alugadas mensalmente. O nosso grande fluxo aqui é de pessoas que trabalham justamente com transporte de passageiro e questão de entrega mesmo. Mas assim, existe também vários clientes que eles têm o seu próprio negócio, hamburguerias, pizzarias, entre outras coisas, que acabam também optando pelo aluguel das motos para que possa até economizar mais. Gastam com Uber, com entregadores, pagam manutenções de outras motos que pegam dos seus próprios entregadores. Então eles optam por alugar com a gente aqui para ficar até melhor para eles. Para alugar uma moto, é necessário ser habilitado, pagar uma entrada, comprovante de residência. Lembrando que todo o processo é feito pela internet. A pessoa tem que estar habilitada, ela tem que ser habilitada, possuir a CNH, ela tem que ter o comprovante de endereço, que é o comprovante de residência. Todo o cadastro é efetuado através do nosso aplicativo. Lá ela preenche todas as informações que vão pedir, envia a própria CNH. E aqui no recebimento a gente só pede para que ela esteja adequadamente vestida, em caráter até mesmo de calçado, tem que vir calçada adequadamente. E todo o trânsito é efetuado, como eu disse, pelo aplicativo e aqui ele só faz o recebimento. Porque o próprio aplicativo informa para ele qual é a data e o horário de retirada da moto. Então, vamos lá.